Beleza, pessoal? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Se inscreva no canal, já vai dando like aí, tá bom? Fortalece a gente, dá essa moral. Deus te abençoe. Infelizmente, você tá vendo aí várias imagens de motoristas que, em algum momento, se envolveram nessas intercorrências de trânsito. O que acontece é que, infelizmente, nesse período chamado de Carnaval, isso aumenta. Daqui a algumas horas, no final do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar o balanço parcial, o balanço total, perdão, relativo à Operação Carnaval 2019. E, infelizmente, a gente pode até esperar, esperamos até que não aconteça isso, mas a gente pode até deduzir, melhor dizendo, que haverá aumento no número de mortes e acidentes se comparado com o ano passado. Infelizmente, isso tem acontecido direto. Mas o que acontece é, o Carnaval é um momento que leva as pessoas a serem mais irresponsáveis no trânsito. se utilizarem do consumo de bebidas, algumas pessoas do consumo de drogas, e isso leva ao que? Ao cometimento de crimes de trânsito ou à ocorrência de acidentes de trânsito. É muito ruim isso, porque atrás dos números estão pessoas, estão famílias, estão entes queridos de pessoas que, infelizmente, vão ter a sua vida marcada o resto da vida enquanto existirem por um momento de imprudência de um irresponsável que bebeu ao volante ou de um irresponsável que resolveu fazer alguma gracinha no trânsito e acabou causando um acidente. Então, agradeça a Deus porque nesse período você foi protegido, você passou por esse período ileso. Se, infelizmente, você teve mortes na sua família, se você teve esse momento de tristeza, bateu a sua porta, eu espero em Deus que o Senhor Deus te conforte, te dê força para passar esse momento. E, pessoal, se beber, não dirija. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau!